Olá Rui Ludovina aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo cripto e que final de semana foi espetacular e foi foi incrível porque estava com os amigos e realmente eu disse o que é que ia acontecer e acertei em cheio mas o que é que aconteceu Rui vamos ver então nós temos aqui no gráfico 30 minutos eu sei que não é um bom gráfico para nós estamos vendo as coisas mas nas últimas horas tem andado para baixo para cima para baixo para cima tá estamos nos 67 405 e se formos ao gráfico 4 horas ontem na churrascada que nós estávamos a ter nós estávamos ali nos 69 eu disse que não passássemos dos 69 ele vinha para baixo olha foi exatamente isso ele anda aqui a testar a testar a testar os 69 que é um ponto de resistência ele iria cair para baixo e no nosso grupo do telegram eu disse que ele iria cair para 67 66 e 700 foi isso que eu falei se eu for buscar aqui a nossa conversa do grupo opa aqui está aqui está aqui eu acho que irá cair até os 66 e 700 e voltar a subir nós estávamos todos aqui a discutir o que é que iria acontecer com esta queda etc e não foi não foi aos 66 e 700 foi 66 e 800 então e isto é muito positivo porque aqui é só um um x e quer dizer que este momento estamos com uma baixa mais alta e o que será que vai acontecer tá o que será que vai acontecer e deixe-me dizer o que é que eu acho que vai acontecer eu acho que vamos andar aqui para o lado mais uns tempos talvez subir um pouco não vamos bater o valor máximo histórico tá podemos ir a 71 coisa e tal mas esta subida que nós temos estado aqui a ter desde o dia 11 ou seja 10 dias de subida o que é fantástico né exatamente desde o dia 11 eu acho que vamos andar aqui nestes valores mais ou menos até às eleições acho que esta subida está relacionado com as eleições e neste momento já estamos com 6,31% de subida já tivemos mais altos mas vá 6,31 podemos ir subir mais um pouco ir aos 7,8 muito verde mas é isto que eu acho que está a fazer com que mais investidores entrem no mercado tá que é a percepção de que se a Kamala ou Kamala ou Harris ganhar as eleições não vai ser muito bom para a cripto se o Trump ganhar ele é super bull na cripto e então como ele está na frente pelo menos aqui neste forecast forecast nas apostas o mercado está se posicionando já o que pode acontecer que no dia das eleições mesmo no Trump ganhando pode haver uma queda momentânea porque é aquela velha história do buy the rumor sell the news compre no rumor venda nas notícias então pode ser assim tá eu vou brincar um pouco com isso no dia das eleições se realmente o Trump ganhar vou brincar vou brincar vou brincar um pouco com venda ou comprar de ações de ações não de cripto nesse dia porque poxa porque não porque não ok então eu acho que isso está acontecendo acho que temos aqui mais duas semanas de mais para andar para o lado mas as coisas são muito positivas amigos muito positivas eu tenho aqui muita coisa para partilhar com vocês hoje porque primeiro nós temos aqui aqui o MVRV ratio que é o ratio que é o este laranja e sempre que ele cruzou o MVRV de 180 dias que foi o que acabou de acontecer tá ele tem picos brutais tá aqui tivemos 640% de subida aqui tivemos 70% de subida e isto já foi o segundo já foi o segundo já foi o segundo como é que eu ia explicar a segunda subida no último blue market né porque nós tivemos dois picos aqui subiu 70% aqui subiu 160% não há muito tempo atrás que foi final do ano 2023 último trimestre até ali até ali até ali como é que até ali até ali março abril vá que tivemos este pico aqui não é que foi março abril já não me recordo exatamente a data mas isto é super positivo super bull muito muito bom e é só o início reparem o tether a tether a stablecoin tether continue imprimindo como se não houvesse ontem nunca tivemos a valorização do tether nunca tivemos a valorização do tether nunca tivemos a valorização do tether tão alto como agora isto é muito bull também e outra coisa e isto é incrível aqui o TheBlock escreveu entradas dos ETFs de Bitcoin mercados de ações de criptomoedas e sentimento de negociação de varejo estão gritando risco diz Bernstein 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 e se nós formos ver aqui os ETFs na semana passada nos 5 dias de trade foram comprados 31.639 Bitcoins cerca de 2.129 bilhões de dólares que é 10% de todo o Bitcoin que está nas ETFs que tinha sido até o momento então muito muito positivo não sei como vai acontecer hoje se calhar vai estar plano porque o Bitcoin não está fazendo nada hoje caiu um pouco se calhar até pode estar um pouco negativo mas é muito positivo mas é muito positivo não sei se vocês estão vendo mas não houve um único único movimento negativo nem sequer na nossa estimada Grayscale que é sempre a despejar então muito 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 positivo outra coisa muito positiva é que os mineradores Bitcoin despejaram das suas reservas mais ou menos 87.000 Bitcoins desde o Halving as reservas estão no mínimo de sempre no mínimo de sempre a seguir ao following the post Halving Ash Rate depois a seguir depois de ter havido o Halving que está nunca teve tão baixo diz do Halving então continuam eles claro continuam a vender ainda por cima o o hash está em máximo histórico como já vamos ver e por isso isto vai e para eu digo uma coisa vai ser já começa a sentir aquela energia positiva do tipo ok eu acho que vai bater num determinado valor no suporte e volta a subir em vez de ter ao contrário como durante muito tempo o mercado sentia isso e aqui aqui o recdiomedes disse o seguinte vamos ter cortes de taxas que está com 90 e tal por cento de probabilidade para haver 25 pontos de base em novembro o Trump vencer Gensler ser despedido o reajuste radical de preços os normes os plebes virem todos porque eu sou plebe também mas a maior parte deles ainda não está no mercado haver uma mania especulativa e todo mundo estar super entusiasmado ter um Bitcoin de 200 mil dólares aí eu devido sinais principais tudo sinais positivos em todos os lugares cultos de inteligência artificial 100 bilhões em Meme Coins mercado de criptomoedas de 10 trilhões isso aí é o que está perspectivado vamos lá ver mas mas também eu tenho 8 indicadores que vão exatamente posicionar o topo do mercado para a gente saber quando vender por isso não estou preocupado se vamos esperar pelos 10 trilhões ou não os indicadores vão decidir isso muito em breve vou poder partilhar com vocês toda essa coisa de geração desenfreada ascensão de valha valhá-la você está pronto para a subida esta tradução foi mal feita é exatamente isso amigos tá o retalho está dormindo mas quem sabe o que está fazendo está carregando as baleias estão comprando é exatamente o que está aqui tá e isto é um interesse procura por cripto no google estão a ver estamos aqui é é uma miséria é uma miséria 2021 estava bem acima estão a ver estamos aí no início do bull market 2021 então isto é muito positivo está e porque nós vamos ter que vender os nossos tokens alguém tá para você vender alguém tem que comprar não se esqueça disso então temos que estar muito bem posicionados no momento certo na hora certa para fazer isso mas a onda está chegando tá e já agora amigos ajudem o canal os mandem o botão de curtir subscrevam também é muito fácil depois sair se realmente não gostar ativa o sininho todos os dias eu coloco aqui um vídeo com todas as novidades com novidades do mundo de cripto e aqui em baixo na descrição do vídeo tem um link para o nosso clube mentes milionários no telegram que tem mais de um ano é espetacular inclusive o Helder partilhou um depoimento lá e disse assim boa noite a todos comecei no mundo de cripto há cerca de um ano e meio na altura pesquisei muita informação mas tudo o que eu encontrava era um mar de rosas nunca me convenceu só baralhava então um dia ao acaso encontrei um vídeo no youtube do Rui Ludovine e até ao dia de hoje é o único que desde sempre segui acompanho o canal com informação simples e acima de tudo realista aos dias que ocorre só tenho que agradecer pois ele e aos membros do grupo porque a comunidade é muito importante aprendi muito consegui ajustar muitos dos meus investimentos e realmente ver o portfólio crescer seguindo boas apostas vindas deste grupo obrigado Rui Ludovine obrigado a todos que contribuem no crescimento saudável deste grupo e é espetacular o nosso grupo está super positivo a ganhar dinheiro que isso é muito importante porque você sabia que a maior parte das pessoas perde dinheiro nos seus investimentos cripto deixa-lhe mostrar então no outro dia foi na sexta-feira eu tropecei nesta pergunta no youtube da AutoCoin Daily que tem 1.5 milhões de subscritores toda a gente daquele canal é só sobre criptomoedas é só estar interessado em criptomoedas em inglês mas também dá para ver mesmo nós falamos português dá para ver dá para ter uma amostra de 6 pessoas ganham dinheiro ou não a pergunta é essa foi a seguinte você já ganhou um bom dinheiro com cripto e temos sim ou ainda não então podem ver que 29% diz que sim eu fui um dos que cliquei lá e 71% disse que não a maior parte das pessoas perde dinheiro porque acha que acha que vai ficar quer ficar rico é influenciado por um fator que é a ganância faz investimentos errados e perde dinheiro então pelo menos no nosso grupo nós temos a mentalidade milionária e a mentalidade certa e o conhecimento certo e o espírito interna ajuda que nos permite ganhar dinheiro e isto é muito importante ter consciência disto então não é só chegar lá comprar um par de moedas e mim e esperar é preciso saber o que nós temos é preciso saber o que estamos fazendo ok continuando esta parte tem aqui o Bitcoin Magazine que partilhou o seguinte Vladimir Putin diz que o BRICS irá adotar ativos digitais para investimentos então eles não só claro que eles têm estado a comprar muito ouro principalmente a China e a Índia mas eles estão virados muito para as moedas a cripto de forma a contrabalançar a moeda que eles querem lançar do BRICS provavelmente é isso e vamos ver e também para fazer transações torna tudo mais fácil e já que os Estados Unidos têm deixado de ficar para trás querem aproveitar talvez de dar esse impulso inclusive já se fala muito que neste último trimestre a China vai aprovar criptomoedas dentro da própria China possivelmente também para estar dentro de toda esta deste ecossistema cripto dentro do BRICS a China por sua vez também está em inglês desculpem há coisas que eu não consigo traduzir disse que vai cortar mais 25 pontos base nos juros eles estão fazendo tudo para injetar liquidez no país e fazer explodir fazer crescer a economia que está mesmo muito estrangulada outra coisa interessante que está aqui também que diz aqui a tia que é a Celestia vai desbloquear 80,85% do seu fornecimento no mercado em menos de 12 dias está cerca de um bilhão de dólares em tokens por isso é que eu saí da Celestia no início deste ano no início deste ano não foi para aí em Março Abril e não voltei a entrar está a sair antes que eles virem lá para descarregar e eu visei aqui no mercado para descarregar para descarregar os tokens não voltei a entrar porque realmente é assim não quer dizer que ela não venha a crescer está mas eu não gosto de fazer parte de jogos de dinheiro que prejudicam as pessoas que estão no fim de quantas a investir e eles estão na verdade a despejar tokens no no público para eles encherem os bolsos não é isso é real e isto porque isto vai prejudicar com certeza o preço da Celestia cá estaremos para ver daqui a duas semanas tá e como eu falei há pouco o Ash Rate do Bitcoin a dificuldade de mineração está no seu valor máximo histórico nunca antes tivemos aqui nos 700 milhões de Ash Rate e é brutal é realmente incrível e por isso claro muitos mineradores houve uma queda muitos mineradores desligaram máquinas as menos produtivas as menos lucrativas mas continuam a ver ficaram os lucrativos e agora pelos vistos há mais máquinas se calhar houve mais investimento em mais máquinas e continua aumentando e isto fortalece o nosso sistema o Bitcoin a descentralização do Bitcoin dá mais valor ao Bitcoin quanto maior for o Ash Rate do Bitcoin o Bitcoin mais valor o Bitcoin tem como um bem e aqui temos uma postagem do Stockman Elizabeth que vou aqui esta dou para traduzir que está aqui que relaciona o preço do Bitcoin com as eleições presidenciais nos Estados Unidos a 59 a 58 59 e 60 e diz aqui as eleições dos Estados Unidos darão início à corrida de alta do fim do ano até agora cada período eleitoral eleitoral tem sido associado tem sido associado a um pronúncio do que está para vir em 2016 o Bitcoin lucrou duas semanas antes das eleições antes de subir a lucro 10% antes de subir 2700% e se vocês acham que se eu acho que isto vai acontecer não o Bitcoin não vai subir 2700% neste ciclo para 2024 isto significa que poderíamos ver um novo valor máximo histórico antes das eleições ou seja mais 10% é verdade seria exato iria andar ali no exato 74 mil com um grande aumento em novembro e dezembro ainda assim os comentários estão cheios de pessoas que aparentemente estão marginalizadas e que estarão esperando por confirmação a confirmação entre aspas provavelmente acontecerá muito muito rápido o que significa que muitas pessoas entraram depois que o Bitcoin atingir os 100 mil dólares o 4 trimestre é otimista e também acho acho que vai ser muito bom e se o Trump ganhar vamos para o 100 mil não sei se vai ser rápido ou não mas vai ser este ano 100 mil este ano tudo indica que sim tudo indica que sim tudo indica que sim amigos e aqui o Crypto Rover também diz o seguinte o Bitcoin mercado de alta começa literalmente hoje não quis pôr isto como título do vídeo tive quase mas não quis mas eu acho que é brutal dizer que começa hoje tendo em conta os históricos dos últimos ciclos na verdade é 2020 2023 2024 então será que é hoje será vamos ver como é que está o valor do Bitcoin subiu mais outra vez continua subindo está aqui uma luta entre os bull e os bear mas está subindo 67.554 ok amigos espero que tenham gostado do vídeo de hoje se sim esmaga o botão de curtir comentem compartilhem tudo isso ajuda o algoritmo do YouTube a encontrar mais pessoas que amam criptomoedas como você até amanhã ao próximo vídeo e até lá tenham o resto de dia fantástico tchau tchau